O Raul Gustavo, gol do Corinthians! Ele saiu falando com alguém lá pra você, eu vou fazer, falei que ia fazer e fez o gol! Cruzamento feito lá da direita, Gustavo Mosquito botou na cabeça do Raul Gustavo, e essa é aquela cabeçada de contrapé mesmo, meteu no contrapé do goleiro, quando tentou, tava fechando pro lado direito o muralha, quando tenta voltar, é duro sair do chão, ainda foi, mas a bola vai pro fundo do gol, Raul Gustavo, camisa 34, hoje é sim pra você, porque fez o gol, mete o gol, bota o coração!